DJJC 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 Vou lembrar de tudo o que vivemos e dos teus conselhos Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma Amor de mãe que dedicou a sua vida pra cuidar de mim Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinho Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha chorar Obrigada a Deus por minha mãe que nada me deu, sou papai E hoje sou mãe e tento seguir seus passos E quando estou perdida eu encontro um abrigo em seus braços E hoje sou mãe e te tenho como espelho Vou lembrar de tudo o que vivemos e dos teus conselhos Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma Amor de mãe que dedicou a sua vida pra cuidar de mim Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha chorar Obrigada a Deus por minha mãe que nada me deixou sozinha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha chorar Obrigada a Deus por minha mãe que se esforçava só pra não ver sua filha Obrigada a Deus por minha mãe que nada me deixou sozinha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha DJJC, esse sim é a máquina do sucesso A dor paralisou você e fez você parar de crer E tudo que você sonhou um dia projetou não viu acontecer Você já foi tão sonhado, batalhas você já ganhou No meio de um dia que junhou, você se escondeu pra não sentir mais dor Mas não existe super-homem, Deus não te fez de aço Por baixo da armadura existia um soldado No meio do combate foi tão machucado Mas Deus não vai deixar você morrer dentro do quarto Deus vai mandar reforço e mudar o cenário E você vai voltar pro campo de batalha Você não vai parar Esse dia mal tá perto de acabar Você vai ter experiências pra contar Tudo isso é Deus te ensinando Deus está te preparando Você não vai parar Trancado no seu quarto não é o seu lugar Tem gente esperando você se levantar Se levante e vai pra guerra Um bom soldado não pode parar Mas não existe super-homem, Deus não te fez de aço Por baixo da armadura existia um soldado No meio do combate foi tão machucado Mas Deus não vai deixar você morrer dentro do quarto Deus vai mandar reforço e mudar o cenário E você vai voltar pro campo de batalha Você não vai parar Esse dia mal tá perto de acabar Você vai ter experiências pra contar Tudo isso é Deus te ensinando Deus está te preparando Você não vai parar Trancado no seu quarto não é o seu lugar Tem gente esperando você se levantar Se levante e vai pra guerra Um bom soldado não pode parar O Deus que te escolheu vai te manter de pé Soldado vencedor não olha para trás Não perde a fé O Deus que te escolheu vai te manter de pé Soldado vencedor não olha para trás Não perde a fé Você não vai parar Esse dia mal tá perto de acabar Você vai ter experiências pra contar Tudo isso é Deus te ensinando Deus está te preparando Você não vai parar Trancado no seu quarto não é o seu lugar Tem gente esperando você se levantar Se levante e vai pra guerra Um bom soldado não pode parar Um bom soldado não pode parar Mas é só um bom soldado não pode até DJJC, esse sim é a máquina do sucesso Sempre vou lembrar do sacrifício dos teus conselhos Pra não me ver chorar Das noites em que eu acordava o som Das tuas orações, mãe Foi importante e fez bem mais forte E hoje sou mar e tento seguir seus passos E quando estou perdida eu encontro o abrigo em seus braços Hoje sou mar e te tenho como espelho Vou lembrar de tudo que vivemos e dos teus conselhos Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma Amor de mãe que dedicou a sua vida pra cuidar de mim Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinho Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha chorar Obrigada a Deus por minha mãe que nada me deixou sozinho E hoje sou mãe e tento seguir seus passos E quando estou perdida eu encontro o abrigo em seus braços E hoje sou mãe e te tenho como espelho Vou lembrar de tudo que vivemos e dos teus conselhos Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma Amor de mãe que dedicou a sua vida pra cuidar de mim Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinho Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinho Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sozinho Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou sucesso